Olá, meus amores! Tudo bom? Bom dia pra vocês! Eu não sei que horas são, mas deve ser oito horas agora, de um sábado. Primeiro sábado do mês de maio, e eu tô indo lá pro EBSA. Eu nunca sei como pronuncia, mas eu tô indo pra lá. E eu vou fazer um mini-vlog pra vocês mostrando os melhores momentos, então fiquem ligados. Eu tô aqui esperando a condução, indo aqui em frente à minha casa. Tô empolgada, porque é a primeira vez que eu vou em um evento de blogueiras, Então, vamos lá, me acompanhem nessa jornada, gente. Na timidez. Acabei de entrar. Gente, vocês querem entrar no meu vlog? Oi, tudo bom? Tem que tirar foto depois, né? Beatriz e Karine. Karine. É porque eu acabei de te conhecer. É, daqui a pouco a gente troca contato pra todo mundo. Acabei de entrar aqui, gente. É legal, gente. Legal. Me falaram que ano passado foi melhor. Nossa, parece que eu levei um tapa na cara. Calma aí. Claro, falaram que ano passado foi maior o evento, né? O espaço foi maior. Mas, enfim, eu não vi no passado, então não sei. E eu tenho que olhar pra cá. Tô olhando pra qualquer lugar, menos pra... Enfim. Vocês sabem, né? Vamos vocês. Vou mostrar aqui dentro. Enquanto tá relativamente vazio. Você ainda deu mais sorte que eu? Maravilhosa. Maravilhosa. A nível de informação só tô gravando pra mostrar meu cabelo azul. Você tá jogando? Na bolsa grande. Oi meus amores, bom, domingo, dia seguinte, dia após EBSA, e eu vim aqui finalizar o vlog, né, porque, assim, todo horroroso, sem maquiagem, com o cabelo todo cagado, ainda sujo de azul, e aí eu vim finalizar o vlog, assim, desse jeitinho pra vocês, porque ontem o meu celular descarregou no meio do evento, e eu não consegui filmar mais pra vocês, eu queria ter filmado as coisas com mais detalhes, mas acabou não rolando por causa da bateria do meu celular, e... Mas foi isso, o evento foi maravilhoso, foi muito bom, minha mãe acabou de aparecer aqui atrás, o evento foi muito maravilhoso, eu adorei ter conhecido o pessoal lá, Eu ganhei, recebi algumas coisinhas lá no evento, vai ter vídeo, sim, dos produtinhos que eu recebi por lá, vai ter vídeo também que eu vou fazer com vocês ir por alto falando do meu cabelo também, então fiquem tranquilos, muito obrigada por terem assistido esse vlog, não se esqueça de deixar o seu likezinho aí, se inscrever no canal e ativar as notificações também pro YouTube te avisar que quando houver vídeo novo aqui, e você não ficar sem assisti-lo, né? Um grande beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau!